Olha a treta. Mulher acusa ter filha de Gustavo Lima e o candor acabou respondendo. Ele acabou recebendo um processo por isso, você acredita? Vamos explicar tudo isso pra vocês e mostrar o que o Gustavo falou. Roda a vinheta! Já comenta aí abaixo, você acha que é filha do Gustavo ou não é? Comenta aí. Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Milher Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. E aí, seus trem bonitos, vocês estão bons ou não nessa segunda-feira? Pelo menos aqui em São Paulo está calor demais. Hoje é o segundo vídeo aqui do TV, meu sertanejo. Se você não viu, a gente fez um vídeo mostrando a Sônia Abrão falando do Bruno. Ela detonou o Bruno na real, né? A gente fez um vídeo sobre isso. Se você não viu, corre lá. Já deixa o dedo no like pra esse vídeo também explodir, como a gente conseguiu explodir o primeiro vídeo. O like é muito importante. Vamos atingir 3 mil likes neste vídeo, turma. Isso é muito importante pra gente, tá? Pra nos incentivar a gente a trazer mais conteúdo pra vocês. E se inscreve no canal, você que acompanha todos os vídeos aqui. Eu não acredito que você não é inscrito, né, velho? Ô, trem bonito, não vai ser trem feio não, velho. Faz isso aí, clica nos inscrever-se, no sininho pra receber as notificações. E segue a gente lá no Instagram, que tem muita coisa por lá. Ó, antes do vídeo começar, eu tenho que mostrar essa música que é sensacional. Da dupla João Bosco e Gabriel. Não é João Bosco e Vinícius, tá? É João Bosco e Gabriel. Participação das Feras, Diego e Vitorogo. Bão demais essa música que eu vou mostrar pra vocês. João Bosco e Gabriel, eles ficaram conhecidos com aquelas músicas... Localiza aí, bebê, bebê, com as músicas mais animadas. E eles vêm agora com uma música romântica, uma música boa demais. Se não for boa, eu não me chamo Miller Band. A música Assume a Gente. Eu vou colocar um trechinho pra vocês e o link na descrição pra vocês irem lá no canal do João Bosco e Gabriel e falar que viu o vídeo no canal TV Meu Sertaneiro. Vou mostrar a força desse canal aqui, turma. Confere o trecho da moda aí que é boa, hein? Ave Maria. Eu quero ver você sair da minha vida Quando eu sei descobrir que seu amor sou eu... Bom, já vamos pro vídeo aqui, turma. O que que acontece? Nesse canal aqui, a gente fala tudo sobre a música sertaneja, né? Só que quando é muito fofoquinha, assim, né? Um exemplo. Antes do Gustavo responder, a gente tinha decidido que não ia falar sobre isso porque é uma coisa particular do Gustavo. Mas o Gustavo, ele levou a público isso. Ele acabou respondendo a mulher, né? Que processou ele. Então a gente vai trazer pra vocês, porque eu sei que vocês gostam da resenha. Vocês gostam do buchicho, não é? Então a gente vai trazer aqui pra vocês. Eu vou explicar pra vocês o que que acontece. Se liga na treta. Saiu uma notícia na Globo, onde diz que uma mulher acabou processando o Gustavo Lima como eu vou mostrar aí na tela pra vocês que uma mulher, uma farmacêutica, ela entrou na justiça pra provar que o Gustavo Lima é pai da sua filha de... Você pensa, pô, o Gustavo Lima tá famoso aí uns 10 anos, né? A filha tem 16 anos. E eu vou explicar pra vocês o que acontece aqui na notícia, ó. Gustavo Lima... Olha o que a Globo publica também, né, velho? Gustavo Lima pode não ter só dois filhos, que é os dois filhos que ele tem com a Andressa, né? Mas, três, a farmacêutica Eloá Soares, de 36 anos, de Franca, interior de São Paulo, entrou na justiça para provar que o cantor é pai da sua filha de 16 anos. Ela afirma ter tido um encontro com o artista em setembro de 2004, quando o Gustavo tinha apenas 15 anos de idade e que ficou grávida neste dia. Gustavo tinha apenas 15 anos de idade. Ele morava com os pais dele ainda, né? Gustavo não tinha se tornado Gustavo Lima. Nessa época aí o Gustavo não era o Gustavo, era apenas o Nivaldo Batista, né? Vamos ser sinceros. A Eloá, a mulher, contou ao site GCN, um portal de notícias do Nordeste Paulista e Sul Mineiro, que conheceu o Gustavo Lima quando ele teria ido participar de uma apresentação na mesma escola de música que ela, em Franca. Um tempo depois, abre aspas, um tempo depois, ele me ligou e a gente se encontrou. Na época, ele dirigia e disse que tinha um ano a mais que eu, mas depois descobri que ele era mais novo. Foi quando eu fiquei grávida, disse ela ao portal. Por procurada pelo Extra, que é o site aí da Globo, né? Um portal da Globo. Ela preferiu não falar mais do assunto no momento e disse que só voltaria a falar mais adiante, de acordo com o andamento do processo. O processo foi protocolado no Fórum de Santos, cidade onde Eloá mora com a filha atualmente e corre sob segredo de justiça. Ela afirma que vem notando semelhanças da filha com o Gustavo Lima. A farmacêutica relatou ao portal de notícias que encontrou com o sertanejo também na cidade de Franca, quando a filha já havia nascido, abre aspas. Antes de se casar, ele veio até minha pessoa e questionou sobre quando eu ia perceber que minha filha também era filha dele. E quando eu iria passar a fase de negação, disse ela. Afirmando que os dois se desentenderam e que perdeu contato com o cantor após ele trocar de telefone. Aí tem a filha da Eloá, tem a foto da Eloá Soares, junto com a filha aí de 16 anos, o rosto manchado, lógico, né? Pra preservar aí a identificação da filha da mulher. Em nota, a assessoria de Gustavo Lima nega a suposta paternidade, abre aspas. No ano de 2004, data em que é citado o primeiro encontro, o cantor Gustavo Lima contava com 15 anos de idade e vivia com seus pais e irmão numa pequena comunidade rural no interior de Minas Gerais. Na época, até mesmo por falta de recursos financeiros, o artista sequer conhecia alguma cidade no interior paulista. Portanto, a história levantada não procede, diz a nota. Casado com o André Suíta, Gustavo Lima, de 32 anos, é pai do Gabriel, com 4 anos, e Samuel tem 3 anos. E aí, turma, após essa notícia viralizar, o Gustavo Lima, no último show dele, ele acabou falando sobre este fato e eu vou mostrar o que o Gustavo Lima comentou. Imagina eu agora, com 32 anos de idade, e ontem eu descobri que eu sou pai de uma filha de 17 anos. Tem base. Tem base. Pelo menos assim, ela tá falando que eu sou pai, né? Mas na época eu só tinha 15 anos. Vai dar na sorteio, vai dar na sorteio. Eu tinha nem pra comprar um lanche, eu tinha. Quem tirou um motel? Cara, eu vou te contar, não é só você. Exclusivo choqueio. Eu vou... Eu ainda desisto disso, cara. Você que tá doido. Exclusivo na choqueio. Turma, o ser humano tá cada dia, ué. Então vamos beber, que as coisas tá difícil. Não é não? Então é isso, turma. Seja feliz por você. Pra você. Igual a música do Gustavo, né? Faz o teste de farmácia aí, bebê. Se ainda é positivo, é o caso. Brincadeiras à parte, né, turma? Igual o Gustavo aí, levou na brincadeira a situação, né? Na minha opinião, é o seguinte. Não tem muito o que comentar. Gustavo Limã vai fazer o teste de DNA e se der negativo, beleza. Se der positivo, ele vai assumir a filha. É lógico isso, né, turma? Então não tem muito o que comentar, né? E a gente não pode ficar acusando a moça que ela pode estar metendo golpe. Até porque a gente não sabe se o Gustavo Limã foi mesmo pra Franca em alguma escola se apresentar lá na época, né? Porque nessa época ele nem era Gustavo. Ele era apenas o Nivaldo. Então, turma, a gente tem que aguardar aí o processo. E também, Gustavo, na minha opinião, faz o teste e já era, velho. Já era. Você tem certeza que você não é o pai? Vai ficar arrastando isso até quando? Já faz o trem? Já faz o teste? Vai lá, inclusive, o hospital vai na mansão dele lá. Faz o teste, gato. Manda pro hospital, já prova que você não é o pai. E tá tudo certo. Mas também, se for falso, eu vou falar um negócio pra você, né, velho? Tem cada coisa que a gente vê por aí. A gente pensa que tudo já aconteceu com o Gustavo Limã. E aí aparecem umas coisas assim que a gente não consegue acreditar, na verdade. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tchau, obrigado por apertar o botãozinho vermelho. Amanhã, terça-feira, a gente tem vídeo novo aqui. Dois vídeos pancada. Uma da Marília e outra do Eduardo Costa, que ele perdeu um processo. Tchau, obrigado. E a Juliana volta amanhã, hein? Fum! Fum!